Obrigada. O relatório relativo ao debate Lisboa e os animais, os desafios da sociedade atual, reflete as preocupações e as propostas apresentadas e inclui um conjunto de recomendações que no geral os verdes entendem ser fundamentais para garantir a proteção e o bem-estar animal. Esta é uma matéria que desde os anos 80 tem motivado várias propostas do PEVA, algumas nem sempre acolhidas com êxito, mas em que continuámos a insistir defendendo sempre uma evolução do paradigma da proteção animal. Felizmente essa evolução a nível da legislação e da sociedade, que está mais sensibilizada e exigente, está a acontecer, nomeadamente face a atos de abandono e maus-tratos. Mas ainda está por realizar a necessária adequação dos meios de resposta às exigências atuais. Com efeito, uma das conclusões mais relevantes do debate é que a par da mudança de mentalidades, de comportamentos e legislativa, nada se faz sem meios. Todas as entidades, os centros de recolha oficial, as forças policiais, associações, etc. Precisam de estar dotadas dos meios adequados, pois só assim se conseguirá atingir um pleno estádio de bem-estar animal. Lisboa, comparando com outros municípios, está numa situação mais favorável e tem mais condições, mas mesmo assim há muito a fazer. A ampliação da Casa dos Animais não pode continuar a ser adiada. É preciso contratar trabalhadores, assim como para o LX-CRAS, onde além da carência de meios humanos há vínculos precários. Não podemos, aliás, deixar de referir que estas equipas fazem muito com muito pouco. Depois, dizer também que o voluntariado é importante como complemento, mas não pode substituir os trabalhadores que são necessários para fazer este trabalho. Também a rede de bombais contraceptivos tem de avançar e têm de ser dadas as devidas condições à Provedoria dos Animais. E reforçamos também que as campanhas de sensibilização têm aqui um papel preponderante e devem ser intensificadas porque é preciso mudar mentalidades e comportamentos. Todas estas medidas, para não serem apenas uma declaração de intenções, devem ter naturalmente reflexo no orçamento. Depois, o PEV não pode deixar de salientar também que falar das condições dos animais é também falar das condições de vida das pessoas e essa visão global não pode ser descurada. As dificuldades económicas das famílias, a par com a incapacidade para garantir cuidados aos animais, são causas que levam ao abandono. Por fim, dizer ainda que os verdes acompanham as várias recomendações que constam deste relatório sendo natural que estejamos mais de acordo com as recomendações do que com outras, mas votaremos naturalmente a favor de todas as recomendações. Por fim, sublinhamos que a Assembleia Municipal e a Comissão fizeram a sua parte relativamente ao relatório e às recomendações, agora é preciso que estas recomendações saiam do papel. Este debate já foi realizado há dois anos e muito do que foi realçado durante o debate continua por fazer, o que vem dar força à necessidade de concretizar estas medidas porque continuarem apenas no papel não vão contribuir para melhorar as condições dos animais. Obrigada.